E olha o Deusinho, escutou? Ai, que lindinhas Olha que cena maravilhosa, cara, a gente presenciar isso aqui E olha o Deusinho, escutou? Foi playback Ai, que ranço, cara, dessas pessoas que vêm falar isso Entenda uma coisa, entenda uma coisa Eu falo em todos os meus vídeos aqui que a voz é fruto de músculos Assim como o nosso corpo, se você ficar treinando o seu corpo Os músculos do seu corpo, com musculação, ginástica, o que quer que seja Os teus músculos, cara, eles se manterão em forma Assim também é com a nossa voz Nós temos músculos que se formatam Aí quando vem a pressão subglótica, o ar pressuriza a laringe Fazendo com que as pregas vocais vibrem e sejam produzidas a nossa voz E se os músculos que estão participando desse rolê, eles estiverem em forma Você mantê-los em forma Mano, você vai dar conta de fazer o que você fazia 20 anos atrás Então, por favor, parem de falar merda Parem de falar merda Estou colocando minha mão no fogo por você, hein, Giovanna Não me decepcione Não me decepcione Amém